1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão 512 trazendo aquele vídeo Vou mandar um salvinho agora aqui, deixa eu ver se atualiza aqui Um salve pra Fabrício Santos Salve ao Vivete, Danilo 13 O Fabrício Santos botou Pedrão tava olhando e isso não tem o 4K só 1080, 30, tem que dar uma olhada Nem lembro o que ele tá falando aqui O WR Calçados Ele, eu acho que é lá em toda hora do Sampaio Salve, salve meu parceiro Ielo, Pivete Caro, salvinho É, o lá que é membro, salvinho Ele, o Tia Songalo Mandar um salve aqui pro Filemon E o Juninho, os caras andam Perdeu, você não mandou meu salve, eu tava assistindo e nada Eric Araújo, Ayrão, Medo, Eduardo Paraíso Ney Cruz, Danilo 13 Totote, Ayrão, Galo Quem mais, quem mais com mim Ayrão, Medo, Deise Silva Abraão, salve salve Josué Santana Maiúso Moura Vamos pegar essa caroninha aqui Da abertura do cara aqui Ó Ah, Pedrão, você não tem? Tenho sim Mas E aí, meu parceiro São João Vamos pegar logo aqui Porque senão o cara fecha Fechar a viseira Espero que o áudio esteja batendo de boa Olha, é bebezinha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aff, vida Ai A mulher veio uma porra dessa Ela queria me matar Pituba Vila E é o palco Vamos lá no Pituba Oi, minha Mandar um salve grandão Tchau, sou Galo A mãe dele E dona Sonia Salvinho Obrigado por me assistir Vamos conquistando outro público também Tentar trazer mais presença feminina aqui De antemão Mandar um salve grandão A Ingrid Ela tá com a motinha dela fazendo as entregas Deus abençoe Foca que a hora chega Tem um pivetezinho que falou Pedrão O hot dog do Duny Mas eu não paro assim não E aí, mano Deixa eu abrir aqui Dá um salvinho aí Que você vai aparecer no vídeo, vai Salvinho aí Que você vai aparecer lá no YouTube É o pivete das entregas Fala aí pra galera Que trampa de bike aí Que você trampasse de bike E pegou sua moto agora Graças a Deus Deixa eu ir lá Vem cá, tá bugado aí pra você Tá dando rejeite Olha aí Bater quando você aceita a corrida Parece que é uma rejeite E a boa atualizou hoje É o hot dog do Duny Que ele fala E vamos cá Vamos por cá Hoje é 22, né Ou é 22 Vou viajar de madrugada Eu e o prefec Espero que esse Irregularidade em Salvador é mato Eu tô falando de Pista Se vocês me entendem O que eu tô falando Ah, Pedro Esse trecho aqui É porque tá em obra É a cidade toda Não tá pro sol com a peneira Pelo amor de Deus Você paga tão caro por isso Como assim? Imposto Você paga Não é porque você não tem um carro Não tem uma moto Que você não tá pagando por isso aqui Você tá pagando sim Aí que eu compro um quilo de arroz Vamos botar aí oito reais Mas quatro reais é imposto Que você tá pagando A galera não procura Aprender algumas coisas Básica Que tem que saber, velho É o básico dos básicos E eu fico intrigado Assim quando eu vejo Um certo tipo de comentários Fala assim, né Que a galera vai lá e fala assim Ah, que eu não tenho moto Eu não tenho carro Não tô ligando pro preço Da gasolina Não é do combustível Ô, filhote de rato Seu animal invertebrado Você acha que seu alimento Chega no mercado ou como? É de jegue? É o Bente V Que traz? É a porra do caminhão E da carreta que leva, irmão E o diesel tá caro Gasolina nem se fala E isso tudo reflete no nosso bolso Bolso Olha Olha que coisa Epa Eu me enganei Mais uma vez Tá preto ali O céu tá carregado De novo Vista escura Provavelmente vai chover Eu só Acho que só tem um vídeo Pra sair Ainda Vou ver se eu gravo Uns dois ou três Hoje Já publicar E largar pra Suprir aí o São João Eu entregava direto Nesse colégio Aí O Inter Gríveis Cabelo bonito Deixa eu ver Deixa eu ver O cara O cara falou Pedrão Eu gosto de assistir Seus vídeos Porque Não tem nada técnico Na sua Seu jeito de se expressar É algo real Ah, véi Obrigado, irmão Eu costumo falar assim Hoje eu não tenho mais roteiro Não procuro fazer assim Roteiro Eu falo o que tá na mente Ou que a galera Pergunta e eu me lembro Aí eu respondo no vídeo Antigamente eu me prendia Muito nisso Ah, qual é o roteiro O que é que eu vou fazer Qual é o título Irmão, bota logo Que dá e pá Até terminei também Que eu sou meio desdeixado Mas É aquela coisa, né Você não pode se prender muito A pequenas coisas Porque senão você não faz Acaba não vivendo É difícil, Francisca Oi, irmão Bom dia Esse é difícil, Francisca Pai É difícil, Francisca É o qual aqui Hã Qual o número do baladão É, Alice 504 Esse é o qual aqui Mais ou menos Final esquerda, né Ah Mansão de Itaperé Final esquerda 207 Oi Oi, XJ Isso é música Com meus ouvidos Final esquerda 207 Final esquerda Agora Ele não Deixa eu ver Pra cá Final esquerda Essa 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 colocação dele Foi complicada Final esquerda 360 60 Isso aqui É Eu que interpretei errado Eu virei a direita Aqui é meio confuso 207 É meio confuso Isso mesmo Valeu o que 127 197 167 Que diga 167 231 166 138 261 Deixa eu ver Aqui eu tenho que rodar Que nem piru Não Já não é aqui Rapaz 231 229 Ai 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 207 207 Mansão de Itapora Ele informou errado Já entreguei O cara só informou errado Calma Calma Binho Os meninos Empolgados Olha Loirona Vamos lá A outra aqui é Um quilômetro e Duzentos Dois quilômetros De distância Tão raiva Tão raiva Desses paradas Epípedo Isso aqui Chuvendo Escorrega demais Se contar Que trepida Tudo Saindo aqui do Pitubaville Sentindo o Bradesco Itaigara Vocês pensaram Vocês pensaram que eu ia gravar o vídeo De Sanju A perereca da vizinha da cidadania Olha o cantão aí Carinha de mal Aqui eu estou na Pituba É um bairro nobre aqui de Salvador Porém Você tem que tomar cuidado Porque a onda de assalto Aqui na região É com bastante frequência Não é porque você não está na Pituba Que você não vai ser assaltado Ah, que vida Deus abençoe Nossa Bahia Chegou no RC 2019 2020 Vixe Vixe Olha o Brutus Brutus Deixa eu ver Está gravando sim Ai, tanta coisa que eu preciso comprar Preciso comprar Um suporte para prender a câmera no queixo novo Nunca vi no Mercado Livre que é massa Não precisa de Dora Pox Preciso comprar o case frame Um microfone novo Preciso comprar o que mais Isso só está com bateria para a câmera Que a minha já Faleceu Está desmaiada Está desmaiada não Enchou A bateria da câmera Enchou Se eu me lembrar Vou tirar uma foto Vou botar aí para vocês Verem como é que ela está E eu preciso comprar Outra bateria No mínimo Comprar duas, né No mínimo Duas ou três Já é uma coisa maravilhosa O que me faz segurar E esperar um pouco É Eu estou na intenção De vender ela Esse é um equipamento Que eu vou comprar Que não vai servir Para outra Se eu comprar Amarelou Eu tenho que pensar Muito nessa hipótese Investir em equipamento E ter que vender ela E não vai servir Se você vai vender Desse equipamento Você perdeu o valor Totalmente Você não vai deixar dinheiro E a galera que pegar Vai querer pagar Coisas bobas Aqui eu estou no bairro Do Itaigara Cadê o fim Aqui Um ponto de Se agradeço Muito Vem cá, rapaz Essa miséria Era para eu ter passado Direto Eu vacilei A primeira regra Vou dar uma parada Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem corrente Ali Quando tiver corrente Ali Paião Vai subir Paião Não vai largar a moto Aqui com a bunda Para a rua Que você sabe Como é que é Aqui Tudo é multa E se Paião vacilar Paião roda Que roda Bonito Eu não estou com dinheiro Para estar dando Esses vagabundos Descarado Que não faz nada Bela cidade Só quer usufruir Fui 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 Fui